Urashima O encantado Ele se apaixonou E por aqui ficou Passaram Muitos anos De repente A saudade chegou Marca misteriosa De presente Ele ganhou Ao abri-la Quanta alegria Vibrou seu coração Encontrou Ali uma passagem E voou Para o Japão Urashima O pobre Pescador Salvou uma tartaruga E ela como prêmio Ao Brasil Levou Pelo reino Encantado Ele se apaixonou E por aqui ficou Passaram Muitos anos De repente A saudade chegou Marca misteriosa Marca misteriosa De presente Ele ganhou Ao abri-la Quanta alegria Vibrou seu coração Encontrou Ali uma passagem E voou Feliz para o Wal-Jatã E voou Feliz para o Japão E voou Feliz para o Japão E voou Feliz para o Japão